Pessoal, um dublê de peixe aqui. Nós já estávamos quase indo embora, não tínhamos pegado nada. Vou ver para vocês verem. Um na carretilha e um no molinetinho. Vamos ver que peixe é. O peixe resolveu aparecer na mesma hora. A continuação da gravação. Olha aí. Tambaqui e tracajá. Olha para você ver o tamanho. O dublê aqui foi meio estranho. Olha aí, garoto. Vamos pegar o peixinho aqui, gente. Aí. O tracajá está lá. Agora a gente vai tirar ele. O tracajá está lá. O tracajá está lá esperando ser liberado. Filma aqui, garotão, para me tirar o tracajá. Será que esse bicho pega aqui dentro desse cuido? É legal. Olha aí, pessoal. Filma ele aí, Bel. Olha o tamanho da fera. Taruga. Filma ele aí, Bel. Olha aí, pessoal.